Fala rapaziada do canal, seja muito bem-vindo ao canal Quebrando a Banca Você que não assiste, se inscreve, deixa o like Clica no sininho e recebe as notificações Assim que eu postar um vídeo você receber Você quer servir, pinta o contato com o número que está abaixo O sábado foi muito bom E creio que você não vai perder tempo e vai correr atrás disso O nosso sábado aqui no canal, até o momento, até onde eu estou vendo Foi bem O jogo da Inglaterra, como eu falei Achava que o Funga ia ganhar, mas o provável ambos marcam também Era bem plausível E o ambos marcam bateu, acabou sendo um a um jogo No final do jogo, o Norwich empatou Mas o prognóstico outro que eu passei também Acertamos Enfim, vamos lá, vamos para as dicas do domingo Dia 6 de agosto Nos Estados Unidos, New York City Contra o New York Red Bulls Duas equipes extremamente ofensivas E claro, o que é natural do campeonato nacional americano Acima 2,5 Normalmente são jogos que tem muitos gols E com duas equipes como essa, é bem provável que bata Brony e Copenhague Ambos marcam Ambos marcam Na Bélgica, primeira divisão, divisão A Gente e Antwerp Casa seco, tá? Gente pra vencer Cheia gente Na França, Ligue 1 Na primeira divisão da França Lille e Nantes Lille que... Lille de Alouco Bielsa O técnico bem respeitado na Europa Até no mundo, eu diria Fez um bom mercado Aliado a uma boa temporada passada que o time já teve Ele pegou essa base E fez algumas boas contratações Thiago Maia Thiago Santos Enfim, alguns jogadores até aqui do Brasil Do São Paulo e do Santos Luiz Araújo, se não me engano E daí tem tudo pra fazer uma boa campanha E... Com reforço, claro Do que foi a temporada passada É... E com a chegada dos novos jogadores Tem tudo pra fazer uma boa estreia em casa contra o Nantes Que não é lá essas coisas Então Lille com empate Pra segurança Se você quiser colocar seco O Lille seco também é uma boa Portugal Primeira liga Primeira divisão portuguesa Vitória de Setúbal Contra o Moreirense Menos 2,5 São duas equipes que tem defesas muito sólidas E que normalmente não costumam sofrer gols Se vocês olharem o histórico recente das equipes Vai ver isso claramente Então menos 2,5 Na Rússia Primeira liga da Rússia Krasnodar Contural Krasnodar Seco Tá? Então essas foram as dicas de hoje É... Espero que vocês tenham gostado Vamos pra cima Vamos quebrar banca Instagram tá aí embaixo O meio do canal É... Grupo do WhatsApp Grupo do Facebook Tá tudo na descrição Então é isso Muito obrigado Tamo junto Quais Pum Tchau Tchau